MÚSICA O último dia do carnaval parecia mais ser o primeiro. A energia e empolgação do público presente à Avenida Litorânea eram contagiantes. Esse casal não perdeu um dia sequer. Todos os dias estamos marcando presença aqui na Litorânea. Quiser me encontrar, pode vir para cá. Tranquilo, graças a Deus. Pelo menos eu ainda não vi nenhuma confusão aqui na Litorânea. E vamos até de manhã hoje. Quem ainda não tinha saído neste carnaval não quis perder a oportunidade de ver o que a programação ainda tinha reservado. Eu vim mais pelo Eau-Tchan. Vim mais pelo Eau-Tchan. Isso. Lembra o tempo? Lembro, dancei demais. Segura o Eau-Tchan. Amor o Eau-Tchan. Segura o Eau-Tchan, 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 Eau-Tchan. Essa. O meu objetivo é que eu estou curtindo hoje, que eu estava de serviço. Hoje eu tenho que aproveitar o máximo possível. Na minha festa feira de carnaval, eu e a minha esposa. Hoje estamos curtindo o carnaval da Litorânea. Vamos apresentar, vamos apresentar bonito. Em meio ao povo, a criatividade estava solta e estampada nas fantasias. Essa dupla foi buscar nos games a inspiração para a dupla Mário e Luíde. Essa ideia já é antiga, até porque a gente gosta muito do Mário e do Luíde. E aí, em consequência disso, até pela altura, pela diversão, a junção de muita coisa. A aposentada voltou aos tempos de escola para se divertir na avenida. Por que escolher o colegial para hoje? Eu não entendo. Foi do nada. É, do nada, do nada. Aproveitou bastante esses dias todos de carnaval? Já, sim. Muito bom. Todo esse mar de gente viu o bloco Sol do Povão, Escangalhada e Eric Andrade. Mas a expectativa maior era pela apresentação de uma das atrações nacionais. Uma das principais atrações do Carnaval do Maranhão se apresentou justamente na terça-feira. O grupo El Chan, que está completando 30 anos de carreira e deixou toda a animação para o último dia da festa na capital maranhense. El Chan trouxe os seus maiores sucessos e agitou o povo. O governador Carlos Brandão, que acompanhou o último dia de festa do Circuito Litorânea, destacou a forte presença do público maranhense e também dos turistas. Nós estamos mostrando no Brasil e no mundo que nós temos um grande potencial e já com a inovação do nosso governo. Montando o Circuito da Beira-Mar e trazendo, inovando no Circuito na Litorânea. E foi um sucesso. Criando aí os camarotes, espaço para todo mundo, gosto para todo mundo. Tivemos artistas locais, atrações nacionais, patrocínio da iniciativa privada. E, por fim, eu não tenho dúvida que o Maranhão agora entrou de verdade no Circuito Nacional dos maiores carnavaises do Brasil. E, por fim, eu não tenho dúvida que o Maranhão agora entrou de verdade no Circuito Nacional dos maiores carnavaises do Brasil. E, por fim, eu não tenho dúvida que o Maranhão agora entrou de verdade no Circuito Nacional dos maiores carnavaises do Brasil.